Vamos, né? Na verdade, enquanto o pessoal vai chegando aí, que vai pegando a aula, depois assiste de novo, a gente vai falar um pouquinho de como identificar. Então, a gente falou aqui, a Yara estava falando, né? De, ah, não quer aprender como, por quê? Porque, às vezes, né? Eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, mas os profissionais, eles utilizam muito, da doença, né? Hoje em dia, todo mundo, quando você pensa na área da saúde ou qualquer profissional que queira trabalhar com estética, com terapêutico, enfim, foca na doença. Então, eu tenho lá um melasma, é a doença, porque já está instalado. Eu tenho uma endometriose, é a doença. Eu tenho um mioma, é a doença. O que a gente tem que focar? Nos sintomas. Então, as pessoas não percebem a importância disso, né? Então, quando tem um profissional que começa a olhar com essa amplitude, nós começamos a desenvolver ali um senso mais crítico de procurar onde que está enraizada essa doença, né? Igual a árvore, você está, ou a ponta do iceberg, você está olhando ali, mas o que está enraizado? Onde é que está tudo isso? E aí, a gente tende a... prestar atenção em sinais e sintomas que talvez outras pessoas não iriam ver por conta de dar esse enfoque na doença, tá? Então, eu trouxe uma apresentação aqui, basiquinha, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de como. como a gente consegue fazer essa avaliação vibracional? O que que envolve? Como que a gente tem que enxergar, né? São coisas, às vezes, que a gente fala assim, nossa, isso é básico. Mas tem coisa que é básica, que se a gente soubesse, né? Se todo mundo tivesse essa consciência do mundo subatômico aí, de olhar realmente essa parte frequencial, todo mundo já dispensava o medicamento, né? O medicamento seria realmente uma coisa mais grave, mais essencial, e talvez a gente nem chegaria nesse patamar. Por quê? Porque a gente trabalharia essa prevenção. Nós iríamos cuidar do organismo com a saúde, né? Com esse equilíbrio que a gente consegue manter saudável o nosso corpo, tá? Então, aí vocês vão colocar as perguntas que vocês têm aí, depois eu respondo no chat, e eu vou dividir com vocês aqui a tela para a gente começar a nossa aula. Então, o que acontece? A gente vai falar dessa análise quântica vibracional, né? Se quiser deixar no cheio. Oi? Se quiser deixar no cheio aí, porque tá aparecendo a lateral, você que sabe. Tá aparecendo aqui? Lateral, os slides. Acho que não tá no full. Tá, no meu tá aqui. Tá bom, tá chique. Não? Não. Então, deixa eu sair aqui e entrar de novo. Peraí, que o meu entrou. Vamos ver. Não, apresentação. Iniciar a apresentação do slide. Mas tudo bem. Tá aparecendo do lado, mas não tem problema, né? O meu entrou cheio. Olha que engraçado. É, tá bom, então. Então, vamos lá, né? Eu vou tentar mais uma vez, senão eu deixo assim mesmo. Só pra gente acompanhar o raciocínio. Não entrou, né? Agora deu certo. Entrou? Entrou. Então, essa análise quântica, né? Vibracional, tudo se fala em quântico hoje. Muita gente utiliza disso, porque a gente trabalha nesse mundo subatômico. Nesse mundo de frequência. O que a Silvia tava falando ali. Sete gotas. Sete gotas. Por que sete gotas, não dez, não quinze? Quantas gotas eu utilizo? O que que eu faço? Né? Então, a gente acaba trabalhando essa parte, essa análise quântica, porque a gente vai falar ali em níveis muito mais sutis. E a partir dessa análise, nós vamos acabar entendendo aí como identificar a causa das doenças. Porque a gente tem que trabalhar a causa. A causa não o sintoma. O sintoma quando eles acebam, na verdade, é pra mostrar ali que tem alguma coisa de errado. Eu acho que todo mundo aí já me conhece. Eu coloquei aqui só o meu currículo, mas todo mundo já me conhece, não precisa dele. Quando o nosso organismo, o nosso corpo lá, que tem trilhões de células, a gente pensa no quê quando a gente vê a doença? Eu falo que eu não gosto muito de usar essa palavra, doença. E pra mim, doença não existe. É igual eu vou contando agora pra vocês dessa questão do mioma. É tá ali, se formou uma massa, mas por conta dessa frequência, dessa questão vibracional que não tá em equilíbrio. Mas quando a gente pensa nesse mioma, quando a gente pensa ali no mal de Parkinson, no Alzheimer, você pensa no quê? Alzheimer. Vamos pensar no cérebro. Mal de Parkinson, tremor, músculo, aquela estrutura. Então, o que a gente sempre pensa no nosso organismo, no nosso corpo, como uma massa grande, como carne, músculos, ossos. E, na verdade, toda vez que a gente tem esses desequilíbrios, que a gente fala em doença, a gente tá pensando num órgão, num sistema, na matéria, na realidade. Então, a gente tem que começar a coordenar, né? Quando a gente vai trabalhar e identificar realmente a causa, quando a gente vai trabalhar essa análise vibracional, essa análise quântica, a gente vai trabalhar ali a nível mais sutil, a nível de moléculas, de átomos, a gente vai investigar esse plano subatômico, onde nós vamos realmente descobrir forças extras que tem nesse organismo, a força frequencial, né? Ou o vórtice energético que tem em cada célula, que são campos sutis, são campos invisíveis, mas que tem uma força gigantesca pra poder coordenar esse corpo humano, né? Ele coordena o nosso corpo e faz com que exista a movimentação de toda essa matéria, que é pra nossa formação orgânica. Então, tudo que existe no mundo é luz, certo? Então, a matéria, ela vai ser essa luz vibrando, essa energia vibrando, que tudo oscila. Então, eu preciso, na verdade, desse átomo que vai fazer todo o meu nível organizacional do meu corpo através de átomos até essa formação orgânica, que leva o esqueleto, a parte do tecido muscular, circulatório, sistemas. Então, a gente tem toda essa formação, essa junção orgânica através dessa junção, dessa reconexão da parte atômica. E essa parte atômica vem onde, né? Eu coloquei essas três figuras pra gente conversar um pouquinho, porque quando a gente fala em análise quântica vibracional, o que vem na cabeça? Bom, quântica é uma coisa, sim, que ninguém vê, né? Então, eu vou analisar uma coisa que ninguém vê. Vibracional é tudo que vibra. Então, eu tenho uma coisa que vibra, que ninguém vê e que influencia o meu corpo. É por isso que eu falo, né? No início, aí, pra quem não tava, eu e a Yara, a Yara levantou aí a hipótese de que muitos profissionais não sabem o que é, então fala que não gosta ou que não funciona. Mas, na verdade, tem muitos profissionais e não querem também saber porque falam assim, nossa, mas viaja, né? Porque é uma coisa quântica, vibracional e é uma energia que você não vê e como ele interage no organismo. Na verdade, ele interage como forma energética mesmo, essa energia que vem do cosmos, né? Então, a gente tem aí um universo onde cada ponto, eu coloquei de exemplo aqui o planeta Terra, onde cada linha aqui vai interceptar com a outra e nós vamos montar e vamos formar um campo eletromagnético. Esse campo energético influencia e impacta cada célula, cada sistema do nosso organismo, né? Então, a gente tem aí forças telúricas que vêm do solo, espiritual, psíquica, a parte eletromagnética, sol, lua, estrelas. Então, tudo isso vai colapsar aí na formação e no direcionamento que essa energia vai propiciar no nosso corpo. Aí nós temos ali a parte telúrica, né? Vamos pegar aqui essa casa, essa casinha aqui, onde nós temos radiação eletromagnética, poluição. Nós temos uma casa construída em cima de um solo onde tem veios de água, rachadura, onde passa placas tectônicas ali, onde a gente tem um calor exacerbado. Entra ali uma radiação magnética que pode mudar todo o fluxo, né? Toda essa parte vibracional desse ambiente. Então, olha só como tudo isso vai impactar no ser humano, como tudo isso vai impactar nos animais, em cada célula que a gente tem, né? Nesses seres vivos ali. Por quê? Porque o conjunto dessas energias, o conjunto dessa parte desse campo energético influencia no planeta todo. Então, imagina, vamos pegar aí, por exemplo, o campo energético que está se formando da guerra que está tendo na Europa, na Ucrânia. Então, olha só a energia, então, assim, olha o exemplo bem amplo para vocês perceberem que tudo isso impacta no nosso organismo. Por quê? Eu tenho um ponto aqui no meu mapa, meu mapa-mundo aqui no meu universo, onde eu tenho essa energia que se forma e essa energia vai se conectar com todas as outras. Conectei com todos esses pontos energéticos do universo, eu tenho um vórtice energético que vai impactar diretamente sobre todos os seres vivos. Seja ele por forma de geopatologia, seja ele por forma de um desequilíbrio mental, esse campo eletromagnético ele vai ser corrompido por conta dessas forças, dessa energia, desse campo que foi quebrado. Então, quando a gente fala em avaliação quântica vibracional, a gente está falando em toda a oscilação que o nosso organismo sofre relacionado ao meio que a gente vive. Então, o meio que a gente vive é estressante, o meu trabalho é ruim, eu já tenho uma carga ali, uma frequência que não é ressonante comigo, então aquilo já abala o vórtice energético da minha célula. Eu moro em cima, eu moro do lado de uma torre de radiação eletromagnética aqui, que tem a parte, uma torre de 5G, por exemplo, que vai estar saindo aí o 5G. Eu moro próximo disso, eu estou ali influenciado por toda a frequência vibracional que vem desse campo. E aí, hoje nós temos várias alternativas para poder neutralizar, para poder redirecionar, para poder fazer essa prevenção e tratar o nosso organismo. Mas, basicamente, tudo que impacta no nosso organismo está relacionado com o universo, porque o nosso planeta, ele é um campo, um imã gigante que tem a mesma frequência que a gente, que o nosso coração ali, ele está na mesma amplitude magnética, né? Então, a gente tem esse magnetismo do nosso planeta. E é a partir daí que nós conseguimos movimentar toda essa frequência, toda essa análise que nós fazemos de cada ser vivo. E aí, o que é doença, né? A gente começou falando dela porque doença, para qualquer profissional que segue a linha convencional, ele fala que doença são condições médicas associadas a sintomas e sinais específicos, né? Ou vai ter outras pessoas que vão falar que doença, doença, na verdade, é ausência de saúde. Saúde é ausência de doença. E, na verdade, o que nós temos que prestar muita atenção e sempre se atentar na questão da prevenção é que doença, saúde, quando a gente quer fazer para a gente ter isso daqui, é o equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio dessa balança. Por quê? Porque a doença não é de todo ruim. quando eu tenho uma doença aparecendo, um sinal, aqui a gente vê, doença interpretada quando são associadas a sintomas e sinais específicos. Quando eu apresento sinais e sintomas específicos, o que eu tenho? Eu tenho o meu organismo, o meu corpo pedindo socorro. Então, ele mostra lá, preciso de ajuda. Eu não tenho, eu estou te mostrando que tem alguma coisa errada. E o que nós vamos fazendo? Negligenciando. todo esse processo onde nós acabamos desencadeando aí a patologia a ser instalada. Então, para mim, hoje, você perguntar assim, qual que é o nível que a gente assaia a doença? Eu não quero ter doença, eu não quero manifestar sinais e sintomas. O que eu tenho que fazer para manter a minha saúde? Para subir essa balança? Eu tenho que manter o equilíbrio. Porque eu não posso, eu falo muito que, como eu sou microbiologista, que um corpo que tem muita saúde, que não reage a nada, é um corpo doente também. E se eu pegar uma pessoa que tem muita saúde e falar assim, nossa, eu não fico doente, eu não pego nada. Na microbiologia, a gente fala que tem que assustar quando você não pega nenhuma infecção, você não pega nada, não sente nada. porque você tem um corpo também que ele não, é um assintomático que está carregando ali sinais e sintomas que ele não exterioriza. Então, qual que é o segredo? Mantenha o equilíbrio. Eu tenho que estar dosada. Quando eu estou em equilíbrio, eu tenho uma vida, eu tenho saúde. A minha saúde vai estar no ponto de equilíbrio. E o que que causa um desequilíbrio? O que que pode levar aqui, a gente falou que são sinais e sintomas específicos, mas o que que leva a esses sinais e sintomas específicos? O que que pode ali acarretar? O que que eu posso, pode chamar a atenção? O estresse, as dores agudas, alergias, as síndromes metabólicas que daí entra em hipertensão, diabetes, todos os problemas com obesidade, problemas respiratórios. O que que nós temos hoje? Eu percebo muito aqui nos meus atendimentos a questão entre ansiedade, pânico e depressão. As pessoas, primeiro, que não sabem distinguir os três. Eu só sei, ou não sabe se é depressivo ou se tá entrando, se tem pânico de alguma coisa, se tem a síndrome do pânico ou se é depressivo, porque oscila muito. Tudo isso vem desse desequilíbrio onde esses sinais e sintomas não foram observados e ele começa a inserir um padrão de doença nesse organismo. É um padrão onde, às vezes, a gente tem disfunções que não tem diagnóstico nenhum. Eu não tenho... Vai no médico, procura um profissional, ah, mas isso não é nada. Ah, isso não. Aí faz o exame aqui, faz o exame lá, começa a procurar e sempre adoecendo. Por quê? Porque falta o equilíbrio. Medicamentos, o excesso de medicamentos que a população tá tomando hoje em dia, muitas vezes necessário, mas na maioria não. O que faz isso? Os recipientes, a quantidade de porcaria que tem ali dentro, junto com a droga, junto com o princípio ativo, faz com que esse organismo também adoeça. Você começa a intoxicar, você traz ali, você forma homotoxinas e faz com que o organismo responda de forma negativa. Eu sempre falo isso nas aulas que eu dou de biorressonância, né, pra ensinar como que a gente pega ali o vórtice energético, como que a gente consegue captar, medir tudo isso. e eu gosto muito de dar o exemplo de uma centrífuga, de uma máquina de lavar. Então, a gente sempre tem o sentido horário de rotação. Quando você ingere os medicamentos, você acaba gerando ali um efeito, uma força contrária. É como se você desse um trânsito nessa centrífuga e ele fosse ali ao sentido anti-horário. E aí, você acaba fazendo o quê? você acaba gerando um desequilíbrio, você acaba gerando um transtorno pra essas células e tem que se alinhar novamente, começa a vibrar num padrão frequencial, né, muito diferente do que é o da saúde, do equilíbrio. Então, assim, algumas coisas que a gente tem que identificar, que as pessoas hoje falam que são coisas normais. são processos normais. Você se sente cansado, porque você trabalhou demais. Tudo parece, faz um esforcinho, cansa. Ah, não, porque eu me esforcei. Então, não enxerga como desequilíbrio. Sentir depressivo, irritado, não é normal. Então, hoje, o nosso normal tá muito diferente. As pessoas, tudo é normal. Ah, você ser ansioso, é normal, todo mundo é. Ah, você ficar irritado, é normal. não é normal. Então, tá acontecendo um desequilíbrio, nessa análise vibracional, tá acontecendo um desequilíbrio grande ali, né? Você leva ao sistema, a problemas do sistema imunológico, quando o sistema não responde a nenhum tipo de tratamento, né? A gente não responde, já tá sem energia, ele tá anérgico. Quando você não se sente revigorado, né? repousado depois de uma noite de sono. Então, você tem alterações ali na glândula pineal, você tem alterações no seu ciclo de melatonina, serotonina, triptofano, onde a gente associa todos esses neurotransmissores ali com o intestino e o cérebro. Então, isso também é uma causa desses desequilíbrios, hiperativo e agressivo, depressão, dores de cabeça, uma outra queixa que é muito recorrente. Ah, eu tenho muita dor de cabeça, mas é normal, eu tomo medicamento. Toma medicamento que eu sinto dor de cabeça todo dia. Então, você já tem o agravante do sinal e sintoma da dor de cabeça, você tem o agravante que você se entope de medicamento todos os dias e faz com que o seu organismo assimilhe ali toda aquela toxina que vem desse medicamento, gerando oxidantes, radicais livres, gerando ali homotoxinas para esse organismo cada vez adoecer mais. Insônia, dores nas costas. Ah, não é dor na coluna, mas eu sinto uma dor nas costas que não é muscular, não é na coluna, é tensão, é uma inflamação muscular que tem por conta dessas homotoxinas. Problemas nas articulações, nos ossos, falta de cartilagem, além da suplementação do colágeno, do colamin, nós temos ali a falta de desse equilíbrio que não deixa essas células trabalharem nesse tecido conjuntivo, fazendo com que a gente tenha essa perda de cartilagem. Asmas e alergias. As alergias também muito frequentes agora, ultimamente assim, bem corriqueiras, estão acontecendo por quê? Principalmente por conta dessa força centrífuga e ao contrário, você sai do sentido horário para o sentido anti-horário. Gisele, o que que sai do sentido horário para o sentido anti-horário? Esse vórtice energético, eu falo que é um furacãozinho que a gente tem em cada célula, então cada vórtice energético desse, cada campo de energia que as células formam, ela começa a não reconhecer um sentido normal do equilíbrio, então a gente tem ali essa desarmonia onde ela começa a trabalhar no oposto e gerar aí cada vez mais questões respiratórias, alérgicas e a infertilidade ou aborto também que está relacionado com essas questões de desarmonia mesmo orgânica, de só ajustar o nosso eixo, de aprender ali como a gente vai associar essa leitura com o que a gente tem de informação desse cliente. Outros fatores que comprometem, além desses desequilíbrios que eu falei, são os pensamentos, as emoções, as intoxicações externas, né, que a gente tem aí de poluição eletromagnética, contato realmente com metais pesados, com inseticidas, a própria alimentação, ancorante, tudo isso impacta muito na nossa saúde, naquele equilíbrio que a gente precisa manter, naquela balancinha onde a nossa saúde vai estar em equilíbrio. Nós somos feitos, né, de, a gente pega agora aí esse gancho da questão vibracional, então, quando a gente analisa o nosso organismo, nós somos feitos de átomos, né, um conjunto de átomos ali que preenchem o nosso organismo e é oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, mais 45 substâncias ali essenciais que a gente precisa para fazer essa manutenção do nosso organismo. Uma vez que esses átomos estão em desarmonia, né, que não estão ali alinhadas, nós começamos a formar um campo, né, a gente tem aí um campo onde ele faz aberturas, então, eu tenho um campo eletromagnético, eu começo a abrir esse campo, esse campo começa a deixar ser permeado por esses patógenos, por essas frequências que são irregulares, onde levam o nosso organismo a adoecer. Leva a adoecer aonde? Nessa barreira intermente que a gente tem, nós temos uma barreira no nosso organismo, onde essa barreira vai fazer um reequilíbrio, deixando ele saudável, né, a barreira ela trabalha, uma barreira intermente, ela trabalha a partir de quatro óleo elementos, quatro minerais ali, para deixar o nosso corpo em sincronia. Quando a gente fala dessa sincronia, o que que nós temos? Nós temos exatamente o equilíbrio. Eu sempre falo muito, eu trouxe até para vocês aqui agora nessa aula, para falar da barreira intermente, que poucas pessoas falam, ou barreira intermitente, barreira intermente, que é essa barreira que consegue, dizer, eu não quero tomar nada, eu não quero fazer nada para manter o equilíbrio, eu não vou fazer análise vibracional quântica, eu não quero fazer uma bioressonância, eu não quero fazer, mas eu quero reequilibrar, eu quero trabalhar esse reequilíbrio e depois ir entendendo melhor. Então, o que que você faz de início? Trabalha esses quatro óleos elementos. Por quê? Porque os quatro em ressonância ali, eles vão reprimir todas as informações patológicas que o nosso organismo apresenta. Então, se eu conseguir juntar a frequência desses quatro minerais, isso daí corresponde a um corpo saudável, a uma célula saudável. Então, o ponto inicial de reequilíbrio, o ponto inicial de manter a harmonia, a harmonia vibracional está nesses óleo elementos. Então, se eu não tenho essa sincronia desses quatro óleo elementos, eu começo apresentar aí, abrir espaço para aparecer doenças. Os metais tóxicos, toda aquela parte que nós temos de intoxicação, de homotoxina, é o que é capaz de desestabilizar aí todo o nosso, desequilibrar toda a nossa barreira. Então, a gente fala, no nosso dia a dia, a gente está constantemente presente aí, próximo de poluição eletromagnética, eu mesmo falo, eu estou com um computador aqui, estou com outro do lado, celular, então a gente sempre está presente, entremeando aí toda essa poluição. Nós temos a questão alimentar, a questão alimentar, nós temos muito condimento, condimento não, conservantes, aditivos alimentares, condimentares nos alimentos que nós ingerimos, então a gente já tem essa facilidade de ter um desequilíbrio por conta da nossa alimentação que não é satisfatória, a gente não consegue assimilar toda a suplementação que é necessária. Temos também os patógenos, os metais tóxicos, metais tóxicos, por exemplo, alumínio, que é simples, panela de alumínio, a gente tem o alumínio ali presente na nossa alimentação todos os dias, o cádio está presente no cigarro, por exemplo, os fumantes tabagistas estão inalando o cádio todos os dias, o talho está presente também naqueles inseticidas de parede, então tem muita coisa de matar pernilongo lá, tem muita coisa que aos nossos olhos parece inofensivo e que na verdade ele vai impactando. E se a gente trouxer ainda da nossa genética, odiar os familiares pré-disposição que a gente tem familiar, vamos pegar uma pessoa que perguntou, como é que eu trato hoje inclusive uma alopecia androgenética? Como é que você trata? Você vai regularizar a barreira intermente. por quê? Porque essa barreira ela é capaz de silenciar todo o desequilíbrio, silenciar a parte genética que vai causar ali essa deficiência, essa desarmonia nessa barreira. Então eu quero estar equilibrado, os meus alunos de bioressonância que estão aqui nessa aula hoje sabem, eu sempre ensino, quer estar equilibrado, usa a barreira intermente, a gente consegue realmente alinhar esse campo. Cobre, cromo, cobalto e selênio. A gente sabe que o cobre ele é aí o maior anti-inflamatório que tem, a frequência do cobre é exatamente a frequência de um organismo saudável. Cromo, cromo a gente também vai trabalhar ali com todas as resistências, síndromes metabólicas que a gente tem. Cobalto é o mineral da percepção, né? ele tá ali pra poder ajudar a expandir a nossa mente, a curar a nossa percepção. E o selênio ele é aquele mineral que vai trabalhar a questão da proatividade, da comunicação, né? Então a gente tem aí um quarteto que vai ajudar a nutrir. Então eu tenho ali essa análise de, essa análise vibracional quântica, quântica vibracional, que eu vou, não sei fazer nada, eu não vou conseguir fazer essa análise com nenhum instrumento, não vou fazer com bioresonância, não vou fazer com nada. Você analisa o seu cliente e você começa, ou você se autoanalisa e percebe que você precisa dentro daqueles padrões que eu mostrei antes ali, ah, você tem alguma queixa de estresse? Você tem alguma, duvido, ninguém tem queixa de estresse, ninguém tem queixa de ansiedade. Então assim, tem alguma queixa dessa? O que a gente tem que fazer? Alinhar essa barreira, tá? Lembrando sempre que a mente e o corpo, elas podem promover autocura, mas elas também podem ajudar a adoecer, tá? Então quando a gente fala em análise vibracional quântica, a gente está trabalhando ali a questão de curar, encontrar essa causa, né? A gente não consegue tratar nenhum tipo de desarmonia se a gente não cortar a causa do mal. Então a gente só existe essa cura, esse processo de autocura quando nós vamos identificar realmente e cortar o mal pela raiz ali. Então qual que é? Onde está essa causa? Onde ela está armazenada? Esses dias um cliente meu me perguntou por que que eu estava tratando coisas aleatórias, né? Porque a gente tinha coisas emocionais nele para tratar se ele queria emagrecer. Por quê? Porque todo mundo, é isso que eu falo, todo mundo foca na questão mais visível, na questão que é palpável. Então eu foco onde? Na minha obesidade. Eu não foco no trauma que eu sofri lá na minha infância que me levou a chegar nessa obesidade, ou eu não vou focar que eu preciso reequilibrar a barreira intermente. Ninguém sabe, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe o que é essa barreira intermente. Então a gente tem que realmente como profissional, como terapeuta aí de qualidade de excelência que nós somos, procurar essa causa para a gente conseguir promover esse processo de cura. E resolver esses problemas, né? Eu falo que quem já assiste minhas aulas sabe que eu sempre coloco essa imagem, porque é o que todo mundo faz, né? Todo mundo se intitula como bem, ótimo, que tá tudo ok, mas na verdade tem muita coisa a ser tratada. E muitas pessoas precisam, muitos clientes aí precisam de, são como cebolas, né? A gente vai tirando as cascas, camadas por vez ali, para conseguir chegar nessa análise, para entender ali realmente qual o ponto da causa, o que que tá provocando aquela patologia, os sinais e sintomas. Então, hoje, o nosso diferencial, né? A profissão de terapeuta, eu falo que tá tão em alta, por quê? Porque o profissional terapeuta, que estuda, que tá aqui, né? No Dia Internacional das Mulheres, aqui, estudando, essa mulherada, sei que tem alguns homens que já vêm entrando, mas a maioria aqui é mulherada, se dedicando, que quer realmente entender como tratar, a gente consegue ali identificar, a gente consegue trazer para a nossa realidade e exemplificar para o nosso cliente que realmente a causa da doença dele, que é a causa de todos os problemas, tá ali numa, num fator emocional que foi desencadeado, num fator familiar ou num fator ali simplesmente dessa barreira intermente, de um campo energético que eu preciso controlar e reequilibrar. Então, essa análise vibracional hoje que a gente fala, é um método de diagnóstico, de identificação, né? E tratamento que permite o quê? Recuperar esse equilíbrio orgânico. Então, esse equilíbrio orgânico, eu já mostrei para vocês, que a gente consegue com a barriga intermente. Mas como que a gente identifica essas ondas patológicas, né? Que vai levar esse corpo a adoecer? Como é que a gente trabalha essa frequência, esse pedido de socorro, né? Essa vibração que o nosso organismo está emitindo para que a gente consiga trabalhar nessa prevenção antes desses sintomas, dessa patologia se instalar de vez ali nesse organismo? Trabalhando frequência, né? Isso que também todo mundo já está careca de saber, de ver, mas é isso, a gente vai trabalhar a frequência. Vamos pensar no campo mais sutil, vamos pensar que nós somos capazes de entregar doses de tratamento que são frequências, que são hertz ali. Nós vamos reequilibrar essas frequências, nós vamos deixar um harmonio, um ritmo harmônico e reequilibrar o ciclo fisiológico do nosso organismo. Quando a gente trabalha essa frequência em hertz, e tudo é frequência, né? Frequência cardíaca, respeita aqui a frequência em hertz, frequência cerebral, então tudo é frequência. Quando a gente começa a entender e olhar por esse ângulo, a gente percebe que quando a gente muda essa frequência, a gente muda esse ciclo fisiológico. Se eu tenho um ataque cardíaco, o que eu vou fazer? Meu coração vai acelerar, eu vou alterar a frequência em hertz, eu mudo o ciclo fisiológico. Eu tenho uma bradicardia, tá baixando o batimento cardíaco, minha frequência ali tá bem baixa, mudo o meu ciclo fisiológico. Então tá, cardíaco eu vou gerar ansiedade, bradicardia eu vou ter ali tontura, vou querer achar que eu tô desmaiando, por quê? Porque a frequência mudou. Então ensina da frequência que nós vamos trabalhar. E se alguma pessoa falar, ah, mas isso não funciona, frequência, padrão vibracional, a gente tem o padrão vibracional mais comum no nosso coração, nosso cérebro, que inclusive é cérebro-coração que faz o nosso campo eletromagnético. É... efeito elétrico, né, o nosso cérebro, efeito magnético no nosso coração. que segue os princípios do quê? Segue os princípios do nosso planeta, do nosso universo, né, eu tenho aqui polo sul, polo norte, apresento as mesmas frequências, né, então eu tenho a frequência aqui, eu fecho um campo eletromagnético na minha, no planeta. Então, através da linha do Equador, eu tenho meia, linha fechando, por isso que é sentido horário, sentido anti-horário, quais são esses polos, né, isso a gente estuda hoje, não dá tempo a gente falar que isso aqui rende uma hora inteira, mas é... essa estrutura toda, isso aqui a gente vê no curso de bioressonância, mas essa estrutura toda, é o... a gente aprende como que se forma essa energia, né, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo a inclinação da Terra. Cada inclinação da Terra tem um ângulo onde esse ângulo influencia exatamente na manutenção daquela barreira intermente, onde eu vou conseguir gerenciar e manter o equilíbrio do meu organismo também. Eu consigo manter o equilíbrio do meu corpo através dessa angulação, através de ajustar o meu campo eletromagnético, né, o meu campo que tá aqui, é permeando o meu organismo, com a inclinação, com a rotação e translação da Terra. Então, isso daqui, gente, é... é o básico, assim, pra gente saber fazer essa análise frequencial. Nós vamos utilizar aí todas essas forças, né, todos os ângulos de campo eletromagnético, e o nosso... no nosso corpo, né, os animais aí, nós temos a mesma força invisível impactando em todo o organismo. Então, esses sintomas, quando a gente percebe que tem esse desarranjo, né, frequencial, é... seja ele físico ou emocional, ele vai surgir primeiro onde? Mesmo que, olha, eu vi uma alergia, se eu tenho uma alergia, se eu tenho uma queda de cabelo, um melasma, vamos pensar aí também na estética, se eu tenho um processo de síndrome metabólica, tudo isso surgiu primeiro onde? Surgiu no corpo energético. Ele teve distorções nesse campo eletromagnético, o organismo não conseguiu colocar ali, né, chamar a atenção do dono desse corpo, né, dessa pessoa que tá ali, ela não se orientou, não foi atento aos pedidos de socorro e acaba desencadeando a doença aí, essa parte, os sintomas, os sinais e sintomas no corpo físico, tá? Então, esse corpo bioenergético, ele já adoeceu. Então, quando a gente fala de fazer essa análise quântica, vibracional, ela tá localizada ali, da gente conseguir pegar essa doença nesse corpo bioenergético. E é possível, né, a gente analisar. Então, esse é o campo, né, igual o campo que nós vimos ali do planeta. Nós temos esse campo. Por que que essa energia sai dessa região? É o nosso campo, é o nosso ímã. É como se o nosso coração fosse o nosso planeta Terra. Ele tem a mesma condutividade magnética do planeta. Então, toda aquela questão do polo sul, polo norte, nós temos ali do planeta Terra, nós temos aqui também no nosso coração. Então, efeito elétrico, magnético, nós fazemos todo esse campo vibracional, onde nós conseguimos projetar a distorção desse fluxo energético do nosso conjunto de células. Então, nós conseguimos imprimir ali se está tendo um estado de saúde desse organismo, né, se está saudável, se está em equilíbrio, se eu estou em desequilíbrio, se eu preciso de ajuda para tratamento ali, para trazer uma barreira intermente. O que que eu preciso tratar? O que que eu preciso devolver em questão de frequência, em questão de reequilíbrio de fluxo energético para esse organismo? aqui eu coloquei alguns exemplos que nós temos aí para fazer essas leituras, algumas pessoas que tem aí a radiestesia, tem a questão de avaliação do biocampo com o lotester, nós temos o QRMA, que é um equipamento que ele consegue fazer essa leitura através de potencial de membrana, né, que liga essa energia celular com o eletrodo, e ele é capaz de imprimir, né, no software, toda essa característica bioelétrica que o nosso corpo produz. Então, ah, eu não quero fazer um teste desse com aurímetro, eu não quero fazer com pêndulo, eu acho muito holístico, eu acho muito e isso já está caindo por terra, na verdade. Mas tem gente que fala isso ainda. Eu uso todos, uso o kit bioteste que tem todas as frequências, assinaturas energéticas, aqui, uso o QRMA, né, que é o analisador de ressonância quântica mais genética, utilizo o pêndulo, utilizo o aurímetro e todos eles dão o mesmo resultado, tá? Então, quando nós vamos abrir para fazer essa análise vibracional, nós temos aí ferramentas, né, temos outras ferramentas também aí que dá para trabalhar nesse terapêutico, a parte da cinesiologia, nós podemos fazer o teste do anel, podemos fazer o teste dos pés, né, que é muito utilizado no biomagnetismo, e temos o aurímetro pêndulo, teste de cinesiologia, temos o kit bioteste, onde a gente vê se cada frequência, cada assinatura energética que tem ali, padrão vibracional, é ressonante ou não com aquela pessoa, se está em desequilíbrio, se não está, se tem a necessidade de suplementar. Então, na verdade, quando a gente fala nessa questão, nessa questão energética, nessa questão vibracional, nós conseguimos fazer a leitura, até nesse livro aqui, de radiestesia científica, nós temos o mesmo campo do planeta Terra, então nós temos o efeito elétrico, ficou bem bonitinho para vocês verem, que vem da parte do cérebro para o coração, então nós temos aqui, todo o campo eletromagnético que é formado. Ah, Gisele, mas isso daí é muito místico, não é, tem tudo comprovação científica, eu gosto de deixar bem, claro que cada turma que a gente conversa e tem algumas pessoas que realmente não acreditam e tentam assistir a aula para poder acreditar, aqui tem várias pessoas que já usaram, já fizeram o curso também e sabem da eficácia, mas você consegue identificar e trazer ali um processo de autocura orgânica de uma maneira tão sensível que o problema é que foi instituído nas nossas crenças limitantes ali e tudo é muito complexo, e na verdade é tudo muito sutil, é tudo muito simples, então você só tem que entender, eu falo muito que eu estou lendo um livro que chama o ponto zero, que é deixar nossa mente no ponto zero para que você consiga realmente captar ali e entender que o corpo humano é nada mais do que frequência, é nada mais do que o padrão vibracional, a gente só enxerga a matéria porque a gente está enxergando ali toda essa energia vibrando e aí, por isso que eu falo muito, a beleza depende dos olhos de quem vê, porque cada um vê de um jeito, ninguém vai enxergar uma coisa igual que o outro está enxergando, por quê? Porque depende muito da concepção, depende muito desse campo, depende muito do equilíbrio que você está, o seu organismo está ali, tá? Então, esses são os instrumentos que nós podemos aí fazer as avaliações vibracionais, né, essa avaliação quântica, avaliar esse campo, saber se essas desarmonias já estão instaladas no corpo físico ou não, se ainda está no corpo, eu falo muito em corpo biológico e corpo bioenergético, né, se ainda está no corpo bioenergético, o que nós precisamos fazer para esse reequilíbrio, tá? E aí, para poder, o tratamento, né, para quando a gente identifica a desarmonia, aí eu falei dos óleo e elementos para a barreira intermente, mas eu identifiquei a desarmonia, estar ali naquele campo, né, eletromagnético, corpo bioenergético, o que nós vamos fazer? Porque o corpo bioenergético e o corpo biológico, o corpo físico, eles são interdependentes, só que para o corpo físico funcionar bem, o bioenergético tem que estar ok. Então, o que nós precisamos fazer? Esse ajuste, colocar nessa, nesse campo a informação adequada. Então, lembrando, né, a informação é o quê? A frequência em hertz. Então, tudo que eu quero modificar, tudo que eu quero modular, eu coloco a informação, eu coloco a frequência, o padrão vibracional que eu preciso para trazer essa harmonia. Para influenciar o meu corpo físico a se curar de patologias que já estão instaladas, eu vou atuar sobre o meu corpo bioenergético com essas informações, tá? E quais são essas informações? São líquidos aí, são os florais frequenciais, são os florais aí, tem inúmeras técnicas, biomagnetismo, tem muita coisa que a gente atua nesse campo eletromagnético, o que eu falo que nessa análise desse campo, quando a gente consegue fazer uma biorressonância, que é essa análise frequencial, vibracional, nós estamos atuando com que cada um já trabalha na sua área. Eu gosto muito dos florais frequenciais porque eles vêm impressos ali, codificados com a frequência exata do que a gente precisa tratar. Eu já tenho a frequência dos órgãos, eu já tenho a frequência do bioncante que eu coloquei aqui, que é um que eu não fico sem, porque ele faz essa neutralização de excessos de carga, então eu tenho ali um, a minha barreira intermente está em desarmonia, eu consigo reequilibrar íons positivos ou negativos, né, nêutrons, prótons, elétrons, tudo com bioncante, por quê? Porque ele vai neutralizar o excesso de carga que eu tenho nesse organismo. Então o que que eu faço quando eu faço essa, o que que acontece no meu organismo quando eu faço essa neutralização? Eu acabo ganhando com a a homeostase, né, com esse equilíbrio, por quê? Porque o meu organismo começa a ficar sem o estresse, eu começo a neutralizar essa ansiedade, eu começo a trabalhar a depressão, então eu tenho ali um processo onde eu consigo neutralizar cargas que estão em excesso. Eu falo que o o bioncante, que é um neutralizador, que eu sou apaixonada por conta disso. Ah, Gisele, mas qual cargas em excesso? Qualquer carga em excesso. Ah, eu comi, não é específico para alimentos, mas por exemplo, eu passei mal porque eu comi um, eu sou alérgico camarão, tive contato com camarão. Ah, esse camarão, o que que ele fez? Ele mudou a conformação atômica do meu organismo, ele fez o meu efeito centrífuga, fazer, sair de sentido horário para anti-horário. Essa carga que está em excesso eu consigo neutralizar com o bioncante, por exemplo. Então, a gente consegue ali ajustar o nosso organismo e trazer essa homeostase, né, corrigir essas distorções com esses florais, com essa capacidade de reorganização e manter o equilíbrio, fazer com que esse corpo tenha uma regeneração, esse processo de autocura. Por quê? Porque um organismo em homeostase, se eu tenho uma disfunção interna, uma mudança externa, eu vou desencadear respostas para compensar todo esse campo. Quando eu compenso esse campo e eu tenho sucesso nessa compensação, eu consigo identificar o que que está desencadeando essa resposta para compensar essas disfunções internas ou mudanças que vêm do externo, eu consigo trazer a homeostase. então eu consigo ter respostas, eu consigo ter resultados bem mais rápidos. Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, mas como é que o câncer, você conseguiu trabalhar com câncer e teve essa melhora? Às vezes é por conta de encontrar essa resposta de compensatória da disfunção que foi causada ali. Então a gente tem o sucesso na compensação é quando a gente identifica. Então eu tenho saúde, eu tenho o equilíbrio, eu tenho uma falha nessa compensação do meu organismo, eu vou ter a doença. Então eu vou estar nesse desequilíbrio que vai gerando mais doença e uma coisa vai no efeito dominó. E como é que eu faço, Gisele, para ter esse sucesso na compensação? Há essa análise vibracional. A gente estava numa mentoria que a Silvia está até aí para confirmar, a gente estava numa mentoria semana passada onde, era do QRMA, inclusive, mas um aluno se queixou que ele teve alergia de alguma coisa e ele não sabia o que era alergia, o que eu indicava a tomar. Olha, você precisa fazer uma análise vibracional, uma biorresonância. Uma aluna que já tinha sido feito o curso com a gente, automaticamente no meio da aula já fez a análise dele e descobriu que ele teve uma reação à fruta. E aí, ela não conhece, eles não se conhecem, ela falou assim, olha, você teve, aqui saiu na sua análise vibracional, na sua biorresonância, que você teve uma alergia à fruta. E ele respondeu, ele falou assim, nossa, eu estava suspeito mesmo porque eu comi jambo e foi a única coisa diferente que eu comi. Então, assim, à distância, você consegue fazer essa leitura, você consegue acessar esse campo, aí você fala assim, mas Gisele, por que eu consigo acessar o campo à distância se eu não estou nem próximo da pessoa? Porque se é o planeta que tem o campo eletromagnético, tem aquelas intersecções que eu mostrei nos primeiros slides, onde o planeta, ele tem as linhas que se cruzam, então a gente tem conexão com o planeta todo. Então, eu posso fazer essa análise à distância e conseguir identificar qual que é o desequilíbrio, porque está tudo interconectado. se a gente consegue assimilar a absorção dos florais frequenciais, a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, imagina o que a gente não consegue captar fazendo análise à distância. Então, a gente tem essa capacidade de atender clientes à distância, de fazer tratamentos à distância por conta desse presente que o universo deixou para a gente, que é essa parte vibracional, essa frequência que está permeando todos nós ao mesmo tempo. Com isso, a gente mantém, então, esse equilíbrio, a gente mantém toda a reorganização do nosso corpo e criamos, assim, um novo rumo para a cura. Então, nós que somos terapeutas que tratamos aí, nós temos que ter essa visão de uma abordagem bioenergética, de começar a olhar o seu cliente além daquilo que você está vendo fisicamente. Quando a gente tem essa abordagem bioenergética, a gente entende ali que a gente tem que começar a procurar esses desequilíbrios do corpo bioenergético, da parte vibracional para conseguir projetar a capacidade, identificar ali, mostrar para o nosso cliente a capacidade de autocura. Então, nesse nível, quando a gente chega nesse nível frequencial, é que a gente percebe, quando a gente abre e expande a nossa mente como terapeuta, você percebe que está tudo integrado. O meio ambiente, a natureza, o emocional, corpo, corpo, alma e mente, está tudo condicionado para uma coisa só. Então, a gente não vai desmembrar esse corpo em corpo físico, corpo bioenergético, órgão, enfim, tudo isso. A gente vai levar isso mais adiante. Certo? Então, é isso que eu queria passar. Eu gosto dessa foto, então, eu deixei para vocês que é um horizonte, realmente, é um mundo de infinitas possibilidades, onde nós temos todas essas ligações químicas, eu falo da geometria sagrada, enfim, onde tudo se interconecta. Então, na verdade, quando a gente quer fazer um tratamento, quando a gente quer ajustar tudo isso, a gente está trabalhando com essa questão de frequência vibracional integrada, com o planeta, com o cosmos, que a gente está inserido. Então, meio ambiente, as geopatologias, então, é uma coisa só, a gente não tem como desmembrar. Quando a gente vai procurar aí a causa de uma, os sinais e sintomas, e a gente vai procurar a causa desses sinais e sintomas, nós temos que ter um olhar, a gente trata o micro, mas a gente vai ter que ter um olhar macro para poder realmente identificar ali o que que está trazendo, o que que está trazendo essa desarmonia. Porque, às vezes, é alguma coisa dentro de casa, é uma, é o solo, né, as geopatologias que estão ali que podem estar causando essas desarmonias. Certo? Pronto, falo, 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 né? Hoje, aí, às 7h22, começou a pergunta da Anne, se eu puder responder, tem uma pergunta dela e tem uma da Amanda, às 7h43. Deixa eu ver aqui, 7h22, para uma paciente de mais de 70 anos que já tem algumas cronicidades e fez duas cirurgias por robótica, tirou câncer de pulmão e de próstata. Usei frequenciais na ocasião e a recuperação foi maravilhosa, está curado e não precisou de complemento como quimio rádio, mas achou que estava super bem e fez esforço antes do tempo a cicatriz que uma delas se originou uma hérnia umbilical. Você tem mais alguma dica? Eu sugeri diáxido 4, oxiflower, movimento gel e colamin. Anne, você fez a bioressonância, né? Você já fez a... Você fez o curso. Mas eu usaria aí um umbílico, né? A gente está falando aqui de uma hérnia umbilical, a gente está trabalhando tecido conjuntivo, tudo que a gente põe para exacerba ali fora da parte do sistema, né? Do nosso organismo. Então, eu colocaria um umbílico por conta da questão de célula-tronco, de fazer essa reparação de células pluripotentes para que a gente tenha uma regeneração desse tecido. Eu gosto muito, eu tenho uma cliente aqui que a gente tinha uma hérnia umbilical, uma idosa também, há 89 anos, onde eu fazia, eu fiz ozônio. Então, três sessões de ozônio, três aplicações de ozônio no local, junto com oxiflower, movimento, colabino, mesmo que você está usando, menos a diáxia 4, que eu usei só o corretor anérgico, e umbílico, e a gente conseguiu regredir aí essa hérnia. Tá? E a SETI, consegue se identificar exatamente qual foi o trauma? Ou se sabe que foi algo que aconteceu na infância? Consegue sim, Amanda. Na bioressonância, a gente aprende que você consegue chegar ali, identificar exatamente o A foi na gestação, foi um trauma de tal a tal idade. Então, tudo depende da pergunta e como você vai trabalhar esse campo bioenergético, mas consegue sim. Oi, Tereza. Que bom que você está gostando da aula. O que mais? Tem mais perguntas? Tem previsão do curso sobre o QRMA? O Passinho respondeu já. O interessante para o mundo quântico é que o mesmo assunto tem sempre algo a mais para aprender. É, realmente, é o que você falou. A gente, todos os, a gente mostra alguns slides, algumas coisas que sempre tem que bater porque a gente não sabe, quem já viu todo o conteúdo, quem não viu ainda, mas é sempre isso, né? Eu estou fazendo alguns artigos, escrevendo alguns artigos aí para publicar e toda vez que eu pego eu tenho um livro novo que eu tenho que comprar, eu tenho um livro que eu tenho que ler e colocar, porque sempre tem coisa nova e a gente vai, isso é bom porque a gente não fica engessado e é isso que a nossa medicina hoje está perdendo. Por quê? Dor de estômago, homeprazol, dor no cólica, buscopan, dor de cabeça, neuzaldina. Então, assim, é tudo uma coisa só sempre e, na verdade, não existe protocolo, né? Existem, existem seres únicos individuais ali que precisam de uma atenção personalizada, então a gente tem que ir estudando. O que mais? Obrigada por essa aula, já usei um bico antes, mas continua usando, Anny, coloca junto nesse protocolo que você vai ver que vai ficar bom. Certo, gente? Dúvidas? Não tenho dúvidas, está tudo tranquilo. Então, assim, esse curso de análise vibracional, ele permite, ele te dá um norte aí onde você consegue trabalhar com qualquer técnica, em qualquer área e você consegue realmente ter um tratamento personalizado mais rápido, né? De resposta. Você não vai achar. Ah, eu acho que eu vou dar, sei lá, pega aqui assim, aquilo que eu tenho. Ah, eu vou dar um multi-flower para a Gisele. Não, eu vou ver se o multi-flower é o que a Gisele precisa. Eu vou ver se ela precisa alinhar a barreira intermente, porque eu posso, né? Eu vou trabalhar com a barreira intermente e deixar equilibrada. Mas é só equilíbrio que eu preciso fazer? Eu não preciso desintoxicar? Eu não preciso trabalhar outras questões? E aí, como a Amanda falou, emocionais, em qual tempo? É que, às vezes, a Amanda até colocou, ah, você consegue identificar? Consegue, mas se é um trauma, você precisa apagar o trauma, independente de onde ele ocorreu, né? Você só vai ter que saber o tempo que você precisa para apagar esse trauma. Então, a gente acaba ajustando o organismo de uma forma com que é ideal para aquele cliente. Certo? Ok, gente. Já que não tem... Hã? Obrigada. Eu que agradeço, eu agradecer vocês aqui, vocês estão quietinhas hoje? Deixa eu ver, cadê os meninos? Não tem menino aqui hoje? Tem, tem o Osmar, tem... Ah, tá aqui, aqui tá na outra tela. Tem. Muito bem. Estão todos quietinhos, o Marco tá aqui também. Faz tempo que eu não te vejo, Marco. Marco. Que bom ver vocês. Então, é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber como se dá o bloqueio no fluxo de energia no nosso corpo que afeta a nossa saúde. Você entrou no... Você estava desde o início, Érica? Porque, assim, o bloqueio, ele vai ocorrer por esse desequilíbrio, por essa desarmonia. Então, se eu tenho qualquer desarmonia, eu não tô ali na minha saúde, eu começo estender ali, entrar nesse processo de doença, onde eu tenho sinais e sintomas que estão aparecendo recorrente, ah, já tinha falado, então vamos lá. Quando eu tenho esse processo de desarmonia, eu acabo influenciando o meu fluxo energético. Por quê? que eu perco essa conexão, né, de cérebro-coração onde eu fecho o meu campo eletromagnético. Então, pra eu ter essa barreira intermente, pra eu ter esse campo ajustado, eu tenho que, pra não perder esse fluxo, ele tem que estar em equilíbrio. E como é que eu equilibro? Mantendo essa questão de ansiedade, né? Quando eu saio desse equilíbrio, eu começo a exacerbar sinais e sintomas, que é o que todo mundo, acontece com todo mundo em um momento. Então, a gente tem que estar sempre em constância aí pra conseguir reajustar esse fluxo desse campo eletromagnético. Tá? Acho que é isso, mas eu te respondi. Imagina, não tem que pedir desculpa, não, eu tô aqui pra responder. É que é só pra eu saber de onde eu tinha que ir e continuar com você. Tá bom? Todos podem tomar esses quatro florais para a barreira intermente? Não. Os frequenciais não tem nenhuma contraindicação, tá? Eles não tem contraindicação, não tem interação medicamentosa, recém-nascido pode tomar, gestante, idoso, qualquer pessoa. Isso que é o fantástico dessa terapia vibracional. Por isso que a gente consegue aí ter um alcance maior. Então, pode tomar sim esses quatro. O cobalto, ele não vai estar como cobalto, ele está como percepto, que é a frequência, é a frequência do cobalto e pode tomar sim de tempos em tempos. Os meus alunos aí, eu sempre indico de quando vai fazer análise, tem que estar em reequilíbrio e a gente consegue fazer o ajuste desse campo nessa barreira intermente. qual o frequencial para vícios de bebidas? Aí tem um monte, mas, por exemplo, o zinco ajuda, colabora bastante, você tem que trabalhar em neurovídeo, neurotóxico, porque vai atuar nesse eixo que vai ajustar a questão do vício. Gosto muito de auriculoterapia para trabalhar vício. Tem bastante coisa que a gente dá para ser. É o que eu falei, protocolo, eu sou meio ruim de querer dar protocolo, porque você tem que avaliar o caso. O que que levou a esse vício? Quando bebe? Tem todo esse processo. Tá bom, Márcia? Obrigada, gente. Obrigada, viu? Agradeço vocês por hoje. Até a próxima aula. Semana que vem a gente tem aula de novo. Espero ver vocês lá, tá bom? Beijo. Ótima noite. Tchau, tchau.